Hoje também é o dia internacional da criança desaparecida. No Brasil são cerca de 50 mil desaparecimentos de jovens todos os anos. 3.500 apenas em Minas Gerais. Embora a taxa de localização ultrapasse os 60%, muitos casos permanecem sem solução e deixam marcas para sempre nas famílias. Dany foi do desespero ao alívio quando encontrou a filha adolescente. Há cerca de 15 dias, a menina, que não vamos mostrar, saiu para uma festa e não deu mais notícias. Preocupada, a mãe procurou a polícia e comunicou o desaparecimento. Depois de 3 dias, graças a uma denúncia anônima, eles descobriram que a adolescente passou o fim de semana refém de bandidos, que participaram da tal festa. A família ainda sofre os efeitos do trauma. Tanto a criança como a mãe, a família tem que passar por um tratamento psicológico. Não só ela tem tratamento, como eu também estou. Porque não é fácil. Você simplesmente fica 3 dias sem ter notícia. Some, desaparece, ninguém viu, ninguém sabe notícia. Então fica uma ansiedade, fica uma coisa que mexe completamente com o psicológico da pessoa. Procurar a polícia deve ser sempre a primeira providência a ser tomada em casos de desaparecimento. Não é preciso esperar 24 horas para registrar o sumiço. Quanto mais tempo se espera, mais perigosa fica a situação. Basta haver aí a verificação de uma quebra dessa rotina. Não foi à aula, não retornou da aula, não está na casa do amigo onde disse que estaria, ou saiu na noite e não retornou. Tudo isso é uma quebra da rotina dessa criança. Então deverá ser imediatamente notificado. De acordo com o programa SOS Crianças Desaparecidas, todos os anos cerca de 50 mil pessoas com menos de 18 anos somem no Brasil. O desaparecimento da filha da Dene foi fruto de crime, mas o sumiço de crianças e adolescentes pode acontecer de forma voluntária. Conflitos familiares e busca por aventura e liberdade estão entre os principais motivos. A melhor maneira de prevenir qualquer problema na família é o diálogo. Um diálogo aberto, onde cada um se sinta escutado e cada um tem a oportunidade de falar também. Quando isso falha, eu vou ter comprometido esse diálogo. E aí algum problema vai aparecer e essa família vai precisar de ajuda. No dia 25 de maio de 1979, um menino de 6 anos sumiu nas ruas de Nova York. Por isso, hoje é lembrado o Dia Internacional da Criança Desaparecida. Muitos casos são resolvidos rapidamente, mas nem todas as famílias têm essa mesma sorte. São mais de 40 anos de espera. A irmã caçula de Débora foi raptada em janeiro de 1976, em Guarapari, quando tinha 1 ano e 9 meses de idade. Hoje, Cecília seria parecida com esta projeção feita pela Polícia Federal. A irmã e os pais dela mantêm viva a esperança de pelo menos ter alguma pista que nunca veio. Imagine se um dia um reencontro acontecesse. O tempo todo a gente reacende essa vontade, sabe, de encontrar. Nossa, seria a coisa assim mais maravilhosa que já aconteceu na vida da gente. Seria assim uma coisa... Ah, não dá pra descrever. Para ajudar numa possível localização de crianças, a Polícia Civil recomenda que os pais tirem o mais rápido possível a carteira de identidade dos filhos. O documento pode ser emitido a partir de 1 ano de idade. O telefone para informar pistas do paradeiro de pessoas desaparecidas é 0800-2828-197. 0800-2828-197. O registro do desaparecimento pode ser feito também pelo site da Delegacia Virtual.